De manhã, cedo, quando vejo o sol O céu fica todo a brilhar Nas árvores vejo os pássaros A cantar a mais linda canção Abra o seu coração Para dar passagem ao amor Tente viver aqueles momentos Que você não viveu Foi pena que você foi embora Eu vim para te esperar Quem sabe você possa voltar Então iremos amar Abra o seu coração Para dar passagem ao amor Tente viver aqueles momentos Que você não viveu Abra o seu coração Para dar passagem ao amor Tente viver aqueles momentos Que você não viveu Foi pena que você foi embora Eu vim para te esperar Quem sabe você possa voltar Então iremos amar Então iremos amar Abra o seu coração Para dar passagem ao amor Tente viver aqueles momentos Que você não viveu E você não viveu Abra o seu coração Para dar passagem ao amor Amém Amém Amém